Desde que a gente terminou Ela não namorou mais Porque será, né? Vai ver, você machucou ela demais, né? Lembro que eu prometi que não ia sumir Não ia te deixar e nunca ia fazer o seu olho chorar Juntou um pouco de falha no meu karatê Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfriei E pode me chamar de altar, eu só sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Juntou um pouco de falha no meu karatê Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar, a culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfriei E pode me chamar de altar, eu só sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Se ela tem o pé atrás, eu não cuidei E pode me chamar de altar, eu não cuidei E pode me chamar de altar, eu não cuidei Dois amores Arrocha, churrasca, amigos Eu nem dormi pensando em tudo que aconteceu Iê, iê, iê Guardei em mim cada detalhe que a gente viveu Iê, iê O combinado era da gente se reencontrar Quem sente saudade, primeiro ligar Me enlouqueceu e desapareceu Plotou amor no peito e não voltou pra recar Promessas não são contratos, beijos nem sempre são pactos Iê, iê Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços Se nem aí, e eu amando você Promessas não são contratos, beijos nem sempre são pactos Iê, iê Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços Cê nem aí, e eu amando você E eu amando você Dois amores Amando e arrocha Eu nem dormi pensando em tudo que aconteceu Iê, iê Guardei em mim cada detalhe que a gente viveu Iê, iê O combinado era da gente se reencontrar Quem sente saudade, primeiro ligar Me enlouqueceu e desapareceu Plotou amor no peito e não voltou pra recar Promessas não são contratos, beijos nem sempre são pactos Iê, iê Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços Cê nem aí, e eu amando você Promessas não são contratos, beijos nem sempre são pactos Iê, iê Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços Cê nem aí, e eu amando você E eu amando você E eu amando você E eu amando você Difícil ficar com alguém Se não tiro você da cabeça Mesmo tentando te esquecer Tudo me faz lembrar você Cada canto do apê ficou seu cheiro O teu perfume impregnou no travesseiro Saudade ficou nos lições Lembro teu sorriso e a tua voz Você tem assim do meu coração Diz pra mim como é que eu vou dizer não Pra esse coração Que é apaixonado por você Você tem assim do meu coração Diz pra mim como é que eu vou dizer não Pra esse coração Pra esse coração Que é apaixonado por você E se eu ficar com alguém Se não tiro você da cabeça Mesmo tentando te esquecer Tudo me faz lembrar você Cada canto do apê ficou seu cheiro O teu perfume impregnou no travesseiro Saudade ficou nos lições Com o teu sorriso e a tua voz Você tem assim do meu coração Diz pra mim como é que eu vou dizer não Pra esse coração Que é apaixonado por você Você tem assim do meu coração Diz pra mim como é que eu vou dizer não Pra esse coração Que é apaixonado por você Você tem assim do meu coração Diz pra mim como é que eu vou dizer não Pra esse coração Que é apaixonado por você A rocha dos amores Amante arrochando No sax Ricardo A rocha dos amores A rocha churrasco e amigos Vem pra gente aí ó Sabe quando a gente termina o relacionamento E sei de um nível Já passei por isso Sabe quando a gente mete louco Na cidade ser moeta Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já polei ladrões pela cidade Mas ela paga a minha saudade Eu tento mas Não acho alguém No nível Só acho amor incompatível Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi por falta de maturidade Foi balde Saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa E a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi por falta de maturidade Saiva que pra te buscar ainda não é tarde Vem! A rocha churrasco e amigos A rocha Bora! Eu já morri ladrões pela cidade Mas ela paga a minha saudade Eu tento mas Não acho alguém No nível Só acho amor incompatível Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa E você sabe Que nunca foi falta de amor Foi por falta de maturidade Oi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi por falta de maturidade Sabe que pra te buscar ainda não é tarde Foi balde Foi balde É do balde de volta É do balde de volta É do balde de volta Já nem se arruma mais Já nem se olha no espelho Não se perfuma Zero roupa curta Nem arruma mais o cabelo Tá com zero de autoestima Nem ver mais graça na vida Travesseiro tá acostumado A enxugar seu choro Já virou rotina É nisso que dá Se entregar Tem muita idiota no mundo Que sabe fazer Uma mulher chorar Abusa no batom vermelho E se arruma Enxugue o olho E corrige essa postura Coloca aquela roupa curta Que faz parar a rua A rua inteira Melhor sozinha Melhor sozinha Do que mal acompanhada Cê é muita areia Pro caminho desse cara Quando cê veste Seu melhor sorriso Até a lua Inveja o seu brilho Escuta bem O meu conselho Antes de amar alguém Se ame primeiro Primeiro, escuta bem o meu conselho, antes de amar alguém, se ame primeiro Isso aqui é dois amores, aqui até quem não tá sofrendo, sofre! Tá com zero de autoestima, nem ver mais graça na vida Travesseiro tá acostumado a enxugar seu choro, já virou rotina É nisso que dá, se entregar, tem muita idiota no mundo que sabe fazer uma mulher chorar Abusa no batom vermelho e se arruma, enxugue o olho e corrija essa postura Coloca aquela roupa curta que faz parar a rua, a rua inteira Melhor sozinha do que mal acompanhada, cê é muita areia pro caminhão desse cara Quando cê veste seu melhor sorriso, até a lua invejar o seu brilho Escuta bem o meu conselho, antes de amar alguém, se ame primeiro Abusa no batom vermelho e se arruma, enxugue o olho e corrija essa postura Coloca aquela roupa curta que faz parar a rua, a rua inteira Melhor sozinha do que mal acompanhada, cê é muita areia pro caminhão desse cara Quando cê veste seu melhor sorriso, até a lua invejar o seu brilho Escuta bem o meu conselho, antes de amar alguém, se ame primeiro Escuta bem o meu conselho, antes de amar alguém, se ame primeiro Dois amores, numa rocha churrasco e amigos Solta o pente E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais não mentem Confessa que não tem amor Fala na minha cara Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais não mentem Confessa que não tem amor 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 E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer 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 Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a minha cara Eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais não mentem Confessa que não tem amor 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 Arrocha churrasco amigo Arrocha Essa aqui é pra sofrer Essa aqui é pra sofrer, venha Ela partiu Só deixou uma carta sobre a mesa E nessa carta uma surpresa Falando que nunca existiu amor Eu procurei na casa inteira Mas só sentia o seu cheiro E aí bateu o desespero O jeito é beber pra esquecer Que me deixou Bora embrasar Bora tomar uma lá no bar da esquina Pra ver se eu esqueço aquela menina Que deixou meu coração partido em dois Bora embrasar Bora tomar uma lá no bar da esquina Pra ver se eu esqueço aquela menina Que deixou meu coração partido em dois Você é dois amores Arrocha churrasco e amigos Venha Ricardo no sax É lagartinho Só deixou uma carta sobre a mesa E nessa carta uma surpresa Falando que nunca existiu amor Eu procurei na casa inteira Mas só sentia o seu cheiro E aí bateu o desespero O jeito é beber pra esquecer O jeito é beber pra esquecer Quem me deixou Bora embrasar Bora tomar uma lá no bar da esquina Pra ver se eu esqueço aquela menina Que deixou meu coração partido em dois Bora embrasar Bora embrasar Bora tomar uma lá no bar da esquina Pra ver se eu esqueço aquela menina Que deixou meu coração partido em dois Bora embrasar Pra ver se eu esqueço aquela menina Que deixou meu coração partido em dois Isso é dois amores Beijo de língua Já não sei mais o que é Se eu chego tarde Já me pega no meu pé Por essas e outras o clima gelou Complicando a nova bag E sem espacela E a gente nem estreou Amor cancelado A gente tá vivendo juntos Separados Quem sou eu Quem sou eu Quem é você Não dá pra saber Na sua morte é reconhecível Fala comigo Nem que seja pra disqueiro Tchau 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 Esse silêncio tá fazendo mal 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 Quem sou eu Quem é você Não dá pra saber Na sua morte é Na sua morte é reconhecível Na sua morte é reconhecível Dois amores Amor até ao chão Por essas e outras o clima gelou Complicando a nova bag Joga e sem espacela E a gente nem estreou Amor cancelado Amor cancelado A gente tá vivendo juntos Separados Quem sou eu Quem é você Não dá pra saber Não dá pra saber Não dá pra saber Na sua morte é irreconhecível Fala comigo Nem que seja pra dizer Nem que seja pra dizer Tchau 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 Esse silêncio tá fazendo mal 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 Pra dizer Tchau 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 Esse silêncio tá fazendo mal Você me beija e depois vai embora Me diz a Deus, mas volta em meia hora E o meu coração não sabe se fica no peito ou na sua mão E o pior é que eu gosto, preferi odiar Te esquecer eu não posso, olha onde eu vim deitar Na cama arrumada de quem quer me bagunçar E fora do seu quarto como você tá Cuidado pra não se envolver com o que não presta Não precisa quebrar a cara pra aceitar Que tá na sua frente e a pessoa certa E fora do seu quarto como você tá Cuidado pra não se envolver com o que não presta Não precisa quebrar a cara pra aceitar Que tá na sua frente e a pessoa certa Você atrasa minha vida Mas meu coração te espera E o pior é que eu gosto, preferi odiar Te esquecer eu não posso, olha onde eu vim deitar Na cama arrumada de quem quer me bagunçar E fora do seu quarto como você tá Cuidado pra não se envolver com o que não presta Não precisa quebrar a cara pra aceitar Que tá na sua frente e a pessoa certa E fora do seu quarto como você tá Cuidado pra não se envolver com o que não presta Não precisa quebrar a cara pra aceitar Que tá na sua frente e a pessoa certa Você atrasa minha vida Mas meu coração te espera Você atrasa minha vida Mas meu coração te espera Esse Dois amores Aguenta coração Não acredito que você já me esqueceu Nosso amor ainda está vivo, não morreu Nossa história não vai terminar assim Hoje eu nasci pra você e você pra mim Vou reacender as chamas da paixão Manda embora essa tristeza, essa solidão Vou gritar que te amo, o mundo vai ouvir E testemunhar o que eu sinto por ti Vou gritar que te amo Dia e noite estou chorando Que saudades de você O teu nome que eu chamo Me diz o que fazer Tá doendo Estou morrendo aos poucos Deixa o orgulho de lado E assuma que me ama Que as coisas não estão indo bem E tudo que está passando Você está passando também Que a chama do amor Está vivo em nosso peito Dois amores SS Produções Não acredito que você já me esqueceu Nosso amor ainda está vivo, não morreu Nossa história não vai terminar assim Hoje eu nasci pra você e você pra mim Vou reacender as chamas da paixão Manda embora essa tristeza, essa solidão Vou gritar que te amo, o mundo vai ouvir E testemunhar o que eu sinto por ti Vou gritar que te amo Dia e noite estou chorando Que saudades de você O teu nome que eu chamo Me diz o que fazer Tá doendo Estou morrendo aos poucos Deixa o orgulho de lado E assuma que me ama Que as coisas não estão indo bem E tudo que estou passando Você está passando também Que a chama do amor Está viva em nosso peito Vou gritar que te amo Dia e noite estou chorando Que saudades de você O teu nome que eu chamo Me diz o que fazer Tá doendo Estou morrendo aos poucos Deixa o orgulho de lado Deixa o orgulho de lado E assuma que me ama Que as coisas não estão indo bem E tudo que estou passando Você está passando também Que a chama do amor Está viva em nosso peito Está viva em nosso peito Que eu chamounft O teu nome que eu chamo que o teu nome que eu chamo de lado E deixa começar o nosso relacionamento É só uma paz ruim, é questão de tempo E mais você insiste em terminar Estou sofrendo, mas um dia vai passar A dor do amor vai acabar E aí quem vai chorar não é mais eu Se tem alguém aqui que vai chorar Hoje é você E agora chora, chora, chora Querendo voltar, está arrependida E diz que vai mudar Chora, chora, impendido pra voltar Saiu da minha vida e hoje quer voltar Chora, chora, querendo voltar Está arrependida e diz que vai mudar Chora, chora, impendido pra voltar Saiu da minha vida e hoje quer voltar Reinaldo do Paraná Sucesso ali Sucesso do Léo Mix Vai divulgar os caridões Essa é a nova onda, seu menino A Maria dança Juliana dança A Raimura dança Só no corpo mole O Brasil já dança Planete dança Todo mundo dança Só no corpo mole Dança, dança, que beijo que te balança Dança, que beijo que te sacode Dança, que beijo que te balança Todo mundo dança Todo mundo dança Todo mundo dança Só no corpo mole Só no corpo mole Só no corpo mole Papai Ai Sucessão pra galera Dança Saque a forró Delírio Sucesso do Léo Mix Segue Vem que vem Vem dançar o meu forró Vem curtir o meu forró Vamos arrochar o nó Hoje a noite eu tô que doido Vem dançar o meu forró Vem curtir o meu forró Vamos arrochar o nó Hoje a noite eu tô que doido Do ponto que eu tô aqui Doido pra fazer amor Doido pra fazer amor Doido pra fazer amor Doido pra fazer amor Hoje a noite eu tô Doido pra fazer amor Doido pra fazer amor Doido pra fazer amor Hoje a noite Tirei mais no escurinho E mostraram trepa trepa E só no trepa 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 E só no trepa 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 Só no trepa, 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 trepa Só no trepa, trepa, trepa Chama na boca, menino! Isso aqui é... Isso é Bernardo Ferreira Falando de amor Não foi só um beijo na boca, pra mim não foi Vem comigo assim Eu mais uma vez Me enganei Você com seu olhar me desmontou Depois de tudo, tudo que eu passei O coração mais uma vez se apaixonou Você só queria aventurar Queria só se divertir Eu sei que a vida continua Mas eu quero te dizer que pra mim Não foi só um beijo na boca Não foi só uma noite de amor Já você só tirou minha roupa E em cima da cama me usou Não foi só um beijo na boca Não foi só uma noite de amor Aí eu digo Saber tu sabe Só não tem a mãe Pega a visão papai Deixa eu vou do olho na farra do piseiro Tô morando em Nova York Deixei o norte Deixei o norte e vim trabalhar Mas não sei Fala inglês Só português E ruim pra danar Encontrei Uma americana E deu uma cama Só pra me ajudar Um quartinho No fundo da casa E toda noite Ela tava lá Ela diz Formobis Formobis Daílof e amor Ela diz Formobis Formobis Daílof e amor Pressão mundial Isso é quando o Oliver fala do piseiro Estourado no Maranhão Chega junto Música 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 E continuamos No clima de lampada Pra você Os pobres Música Eu fui ao baile Lá na casa de Simão Todos estavam dançando Sem haver preocupação Gritou marinha Bem no meio do salão Para a festa Para tudo Que morreu Manda é João Música Chegamos lá Ele só tinha desmanhado E o velho Afavorado Da mulher Gritava assim Toco pra ele Ei Toco pra ele Ei Toco pra ele Mulher Pra ele Cheirar Toco pra ele Ei Toco pra ele Ei Toco pra ele Mulher Toco pra ele Toco pra ele Toco pra ele Toco pra ele Batendo com força Cartigando sujo Sujando a quem quer ser rico demais Sofrando na orelha de quem sabe menos Empurrando a frente a quem sabe mais Vento norte Vento norte Vento norte Vento norte Tradutor Se ser o bendito ensina a viver nessa terra carente de paz e amor Catiga, puíça e açúcar dentro do mundo Trazendo do norte um cheiro de paz Sacode os cabelos da moça bonita Que logo se agita o som que ele faz Mais uma composição minha Essa é mais uma do LK Papai Receba Sucesso Eu fui tocar um forró Lá no interior Quando cheguei no forró Uma morena me chamou Eu tô do sapadinho Vou arrochar o nó Ela veio no ouvidinho e disse Ó O negócio aqui é forró E foi lá para de forró A noite inteira Chegando lá Votou poeira Lá no meio do salão E a moreninha Chegou toda animada Chegou toda apaixonada Dizendo que forrazão E foi lá para de forró A noite inteira Chegou lá Votou poeira Lá no meio do salão E a moreninha Chegou toda animada Chegou toda apaixonada Dizendo Eita forrazão Minha Você quer pegar Tem história E rola-me 4, bebê É nome de rei do gás O melhor gás Eu fui tocar no forró Lá no interior Quando cheguei no forró Uma morena me chamou Eu tô do sapadinho Vou arrochar o nó Ela veio no ouvidinho E disse Ó O negócio aqui é forró Mais exclusiva Pegada do céu é o vivo Agora vai lançar Meu parceiro Ricardo E Dona Tamo junto é o rei Balança Balança Se você deixar Eu te levo pra cama Se você deixar Eu te levo pra cama Te boto o quarto Desmão Te levo o quarto Desmão Eu te boto no cavale O cavale O cavale Eu te boto no cavale O cavale Vai vai Pocotó Vou te botar no cavale Pocotó Pocotó Vou te botar no cavale Vou te botar no cavalinho Se você deixar, eu te levo pra cama Se você deixar, eu te levo pra cama Te boto no quarto e desvou, te levo no quarto e desvou Vou te botar no cavalinho Sucesso novo pra galera curtir, papai Esse é pra atacar nos paridões Ó a pressão aí, ó Bora lançar, porra, menino Essa é mais uma dele E hoje eu tô lá de solteiro Fico louco, eu fico bebo Quero nem saber, eu quero é barriar Barriar Esposa tá me ligando Eu no pinceiro dançando, mentindo pra ela não me procurar Peraí, vê se não solta, eu já tô aqui na rua 15 minutinhos, eu chego já Vem, chora minha mulher Se preocupa não Essa é a expressão aí, meu patrão, é de ponto cedeiros Bora, vamos cedeiros Vamos pra tudo que eu fiz É o meu patrão É capô de curso, vem A chapa esquentou Tem greve no meu pandeiro A chapa tá no meu dedo Só entra o que eu quiser Tem que ter óleo Tem que ter muita moral Hoje o prédio vai ser grande A greve é geral Olha, a chapa esquentou Tem greve no meu pandeiro A chapa tá no meu dedo Só entra o que eu fizer Tem que ter óleo Tem que ter muita moral Hoje o prédio vai ser grande A greve é geral A barriga nova E até cinco terceiros E no final do ano Poupa logo pra usar A barriga velha E é ganhar uma bicicleta E é ganhar duas bandeiras Um futebol pra cozinhar Olha a chapa esquina Tem greve no meu poder A chapa tá no meu dedo Só entra o que eu quiser Tem que ter ódio Tem que ter muita moral Hoje o prédio vai ser grande A greve é geral A polícia chegou Acabou com o meu dedo Eu preciso de você Só você me faz feliz Sem você não sei viver É você que eu sempre quis Vem me dar seu coração Não me faça mais sofrer Eu estou na solidão Por amar demais você Meu amor É demais Teu calor Me faz Meu amor É demais Teu calor Me faz Delirar mais Delirar de braço Delirar de braço Já não se despaça Meu amor É demais Teu calor Me faz Por que saiu assim de mim, não sei Você mora em meu coração Me perdoe se algo errado eu fiz Não me deixe assim na mão Por que fazer assim comigo, você quer viver na solidão Se preciso, fale de tudo, para ter de novo seu coração Ne, 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 ne 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 Está no seu olhar Está no seu falar Quando passar por mim Mudo jeito de andar Só cego que não vê Não vê que você Se apaixonou Também me liguei Em tom alto te falei Com muito amor Vem menina Vem menina Vem, que eu tô que tô Vem menina Vem menina Vem, me dê seu amor Vem menina Vem menina Vem, que eu tô que tô É amor É amor É amor Que estou sentindo É você É você Meu paraíso Sem amor Sem amor Eu não Eu não resisto Sem você Sem você Sem você É impossível Ai amor Ai amor Alô Bora mais uma Vem menina Vem menina Vem menina Vem menina Vem menina Vem menina Se meu salário Se meu salário já caiu Então é hoje Eu tiro onda de patrão É sexta-feira Tô chegando do trabalho Preparei meu paredão Se meu salário Se meu salário já caiu Então é hoje